Então, meditação é uma técnica de introspecção, tá? Quando a gente está nessa frequência de reflexão, a gente, como eu já falei, relaxa. Mas não só isso, a nossa mente, por estar também relaxada, a gente fica mais intuitivo e mais receptivo a achar de maneira intuitiva, como eu já falei, a resposta para as coisas que a gente precisa. Obrigado.